Foi aprovado em mais um cartão de crédito e dessa vez não foi qualquer cartão não, foi um cartão Master K Black com um limite surpreendente, se você quer saber de tudo, não sai daí. Salve, salve família, sejam bem-vindos para mais um vídeo, mais um vídeo top aqui no canal, como vocês podem ver eu estou com um cenário novo, eu mudei de casa, não tive tempo de fazer a organização, ainda não tive tempo de arrumar aqui o meu estúdio vocês podem perceber que a imagem não está tão legal, o som também não está tão legal, está gerando um pouco de eco porque eu ainda não consegui fazer a arrumação aqui do meu estúdio, mas eu vou trazer esse conteúdo com a maior clareza possível para que você possa entender, combinado? Por isso eu já te convido a se inscrever no canal porque vem muitas novidades aqui no canal e se você não segue ainda as minhas redes sociais, sigam também o meu Instagram que eu vou estar postando muitas novidades lá no Instagram também, agora vamos para o conteúdo Bom família, sem mais enrolação, eu fui aprovado no cartão Master K Black Milênio Capital do Banco de Brasília, o BRB e foi, como eu falei, um limite surpreendente, o limite mínimo desse cartão é 15 mil reais mas eu fui aprovado em um limite um pouquinho maior e eu vou te contar lá no final desse vídeo, beleza? Esse cartão ele tem todos os benefícios da bandeira Master K Black ele oferece 4 acessos grátis anuais, as salas VIP, BRB Clube e acessos ilimitados, as salas VIP, BRB Clube Internacional ambas ficam localizadas no aeroporto de Brasília, esse acesso ilimitado é para o titular ele também te dá 3 acessos grátis por ano, as salas VIP do programa Laude Key esse cartão ele pontua 2 pontos por dólar gasto no programa Curtaí a anuidade desse cartão é 12 parcelas de 81 reais, o que dá um total de 972 reais porém você consegue ficar isento por gasto e eu solicitei esse cartão agora durante a Black Friday e o BRB ele estava oferecendo um ano de anuidade grátis para quem solicitasse o cartão até o dia 30 do 11 e eu solicitei exatamente no dia 30 do 11, então eu tenho um ano grátis de anuidade aqui nesse cartão do BRB, beleza? olha só, eu abri a minha conta no dia 26 do 11, às 4 horas da manhã, isso mesmo, foi no sábado para o domingo às 4 horas da manhã e quando foi no domingo às 8 horas da manhã a minha conta já havia sido aprovada e eu já estava também com o limite disponível lá para solicitar o cartão, olha só, muito bom hein? porém a contratação do cartão ele precisa ser feito diretamente com o seu gerente de relacionamento você pode fazer por telefone ou se por acaso na sua cidade tenha agência, você pode ir até a agência e conversar com o gerente então foi isso que eu fiz, olha só, eu vou te explicar direitinho, eu baixei o aplicativo do Banco BRB no sábado de madrugada é isso mesmo, no sábado pela madrugada eu baixei o aplicativo, enviei todos os meus dados, tudo isso online sem precisar ir falar com o gerente sem nada, tudo isso online no sábado quando foi no domingo às 8 horas da manhã eu abri o aplicativo, eu tentei entrar na conta e a conta já havia sido aprovada e já tinha o limite lá disponível porém a contratação do cartão ele tem que ser feito na agência ou por telefone como aqui na minha cidade tem uma agência, então eu fui lá, conversei com o gerente e fiz a solicitação do meu cartão Mastercard Black, beleza? bom, explicando um pouquinho sobre o Banco BRB o Banco BRB é o Banco de Brasília, é um banco público ele tem agências, ele tem agências em várias cidades do país mas também você pode abrir a sua conta totalmente online, assim como eu fiz apesar de aqui na minha cidade ter agência eu preferi abrir a minha conta diretamente online agora, a contratação do cartão precisa ser feita diretamente com o gerente, beleza? então, caso aí na sua cidade não tenha agência, não tem problema você pode escolher aí a agência de uma cidade próxima quando a sua conta for aprovada, se aparecer o cartão você vai pegar o telefone, vai ligar para o gerente vai falar, ah, eu sou fulano de tal, tenho a minha conta aqui você vai passar os seus dados, vai confirmar os seus dados e vai pedir para ele solicitar o cartão então, não precisa ter agência aí na sua cidade, beleza? agora, vamos lá no aplicativo do Banco BRB que eu vou te mostrar o limite surpreendente que o Banco BRB me deu já é o meu queridinho vamos lá que você vai se surpreender também com esse limite mas antes, se você não é inscrito no canal já se inscreve aí para não perder os próximos vídeos, beleza? família, já estou aqui na minha conta do Banco BRB como você pode ver, eu tenho aqui uma linha de crédito um total de 58 mil e 100 reais isso aqui não é apenas o limite do cartão de crédito aqui é toda a minha linha de crédito no Banco BRB aqui tem cheque especial, cartão de crédito e empréstimo pessoal, beleza? olha só, eu já ganhei aqui um limite maior do que os outros bancos que eu tenho conta há muito tempo isso, na abertura da conta, eu já ganhei esse limite aqui no Banco BRB agora eu vou clicar aqui em ver linha de crédito que eu vou te mostrar cada limite detalhadamente e você vai ver o meu cartão de crédito, qual foi esse limite, olha só então temos aqui, crédito disponível 58 mil e 100 reais olha só, o Banco BRB ele me deu 3 mil de crédito no cheque especial ele me deu 25 mil empréstimo pessoal e ele me deu um cartão de crédito com limite de 30 mil e 100 reais esse já é o meu maior cartão de crédito olha só, eu abri a conta há 5 dias não tem nem 5 dias ainda eu já estou com o cartão de crédito que eu tenho o maior limite é aqui o cartão do Banco BRB eu vou clicar nele aqui aqui ele fala que é a contratação disponível nas agências porém, eu vou te mostrar que o cartão já foi solicitado eu vou dar um ok aqui eu vou voltar e vou clicar aqui em cartões e olha só, aqui já está aparecendo o meu cartão BRB inclusive eu já fiz até uma compra aqui no valor de 47 reais olha só, cartão Mastercard Black Milênio Capital aqui do Banco BRB com limite de 30 mil e 100 reais eu já usei 47 reais em um cartão virtual que eu gerei o cartão físico ainda não chegou então é isso aí família feliz demais com minha nova aquisição um ano de isenção na anuidade do cartão do Banco BRB que está aprovando muito se você não tem sua conta no Banco BRB baixe o aplicativo faça a abertura da sua conta quem sabe você não vai ser aí o próximo sortudo a conseguir um limite desse aqui esse aqui já é o meu maior limite os bancos que eu tenho conta aí há muito tempo não me deram o limite desse então eu estou feliz demais aqui com o cartão Mastercard Black Milênio Capital do Banco BRB de Brasília e aí, gostou do vídeo de hoje? já deixa aquele like e coloca aqui nos comentários você tem conta aqui no Banco BRB? vai abrir a sua conta ou não? deixa aqui nos comentários se é a sua primeira vez no canal não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos as próximas dicas me perdoe aí pela qualidade do áudio eu sei que o áudio ficou um pouquinho abafado ficou um pouquinho de eco mas é pouco como eu falei com vocês que eu não organizei o estúdio ainda, beleza? então vai perdoando aí forte abraço fique com Deus um beijo no coração e falou tchau tchau